CANTEMOS 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 É o grito da vitória Se partem, se partem, se partem No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Cantemos todos em coro A vontade de vencer O dia a dia é para nós A vitória a renascer Somos nome de glória Somos vitória final Somos honra e orgulho Somos todos Portugal Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória E o Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória